Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Clube dos Dividendos, eu sou Bruno Mazone, aquele vídeo clássico versão locutor aqui pra vocês, grava de casa, então peço perdão enquanto não ajeito ainda uma infraestrutura bacana, mas esses vídeos de fechamento de mercado, principalmente em época de release, resultados, muita volatilidade, eu tô mantendo como padrão. Pessoal, vamos lá, começar com o giro pelos mercados, então como foi o fechamento norte-americano, vocês estão olhando na telinha já aí um pouquinho dele, como foi o nosso fechamento, hoje os destaques serão Itaú, EWZ, Vale e Petrobras, como panorama da nossa bolsa, os quatro grandes ativos aí, os três grandes ativos aqui nosso e o EWZ, o ETF do Brasil, certo, negociado na bolsa americana. Depois a gente vai pra fluxo estrangeiro, eu também vou trazer pra vocês aqui mini dólar, mini índice, e os meus destaques são Aura 33 na ponta de queda de olho nesse pullback vendedor, e Hash11 tem oposição, disclaimer de olho na ponta compradora, até onde ele pode subir. Vou colocar pra vocês aqui dois alvos, um atingido hoje e um ainda não atingido. Bom, pessoal, vamos lá agora falar dos fechamentos, então creio que vocês consigam enxergar do celula, tá, enquanto eu erro a minha ferramenta aqui, mas o que eu queria colocar realmente era o quadradinho, tá, pra tentar dar um zoom pra vocês. Então tá aqui o fechamento de mercado dos principais índices hoje, né, S&P neutro, Dow Jones um pouco mais de queda, 0,30, DAX neutra, Reino Unido 0,13, neutralidade também, Ásia um pouquinho melhor, lembrando pessoal, quando a gente comenta sobre variante delta, tá, qual que é ou quais são as economias que estão sendo mais impactadas pela volta do lockdown devido a um baixo nível da população vacinada e um alto contágio? São as economias da Ásia, só que não Ásia, vocês pensam em Japão, Coreia do Sul, por exemplo, tá, ou até China, não, a gente tá indo ali pra Indonésia, Filipinas, que são regiões, Tailândia talvez, são regiões que tem parques fabrines interessantes para o ocidente, tá, então variante delta vocês vão ver pipocar, vira e mexe, mas mais pro lado asiático da coisa, tá, sul-asiático ali, eu acho que seria essa, se a geografia não me matar, tá certo, ali que tá o problema da delta, faz um pouquinho de preço, porque pode desacelerar as certas economias, porque tem parques fabrines interessantes, tá, então globalmente a gente tá, estamos todos conectados, tá, então variante delta pegando por lá, aqui no Brasil a vacinação acelera, tá, mas ainda não temos um impacto forte da variante delta, o que eu tô sabendo e lendo é Rio de Janeiro, mas por hora temos as hospitalizações controladas, então dá-lhe vacina, estamos saindo dessa, quem sabe aí mais uns 3 a 4, 5 meses a gente se vê totalmente imunizado, tá, de qualquer maneira pessoal, o variante delta vai aparecer muito provavelmente nos seus morning calls que vocês acompanham ou nos resumos de mercado, mas pela ótica dos parques fabrines localizados no sul asiático, que é onde tá fazendo realmente preço ali, tá, tirando essa parte, nós vamos ter sempre uma apreensão ou outra acolá, mas o principal pessoal, inflação norte-americana e os resultados corporativos, os resultados corporativos que estão esfriando nos Estados Unidos essa semana, tá, e no Brasil pegando fogo, né, acelerando, então aqui no Brasil a gente deve ter esses bumps and dumps aí no índice, né, essas subidas e descidas no índice, tá, por causa dos resultados corporativos, os grandes, tá, as blue chips, as que pesam bastante, já divulgaram o seu resultado, então realmente vai ser aquele stock picking que vai fazer a diferença pra vocês, tá, ou pra mim, eu tenho minha carteira de dividendos lá com a Necton, que hoje teve um dia muito bom, né, o índice de dividendos foi um dia, foi, teve um protagonismo hoje no pregão, né, ainda tenho ações dolorosas, como por exemplo, o Qualicorp, né, muito dolorosa, tá, mas as outras começaram a entrar em um ciclo de acumulação de compras e quem sabe, eu até vou fazer atualização pra vocês que me seguem, tá, pessoal, não fiz domingo, talvez não faça hoje porque eu tô em casa, vou fazer amanhã pré-pregão, um vídeo especial pra carteira de dividendos da Necton, tá, vocês vão receber no Telegram especial, tá, muito bem, falei um pouquinho da inflação, falei um pouquinho do resultado corporativo, aqui no Brasil a gente tem uma pitada a mais política, tá, e aí, pessoal, bem-vindos a... vamos aprovar ou não o orçamento, começa-se a discussão pro orçamento, ano passado começou em agosto, foi terminar em março somente, vocês lembram esse ano, né, a gente aprovou o orçamento pra este ano somente em março, foi uma loucura, então começa-se de novo essa corrida, tem os precatórios, tem a PEC dos precatórios que já foi solta hoje e da maneira pela qual o Lira gosta de lidar com os assuntos é mais bruto, tá, a gente tem aí uma certa pressão, pouca comunicação, os poderes aseando bastante, então tem um prêmio político que faz preço aqui no Brasil, tá, mesmo com temporada de resultados vindo bem acima do esperado. O que é importante, pessoal? O trade de commodities, isso eu falei no último fechamento e eu tô me alongando aqui só pra colocar minha visão pra vocês, já que esse vídeo aqui é um dos... é o principal vídeo que eu falo da minha opinião, né, não é tão imparcial assim, né, pessoal? Agora, minha opinião é que o trade de commodities, do índice de materiais básicos, das indústrias exportadoras, está chegando ao fim, tá, na minha opinião está chegando ao fim, tá, porque nós já temos sinais da economia norte-americana nos trilhos, mais de um milhão de vagas sendo criadas ou muito próximo disso, payroll bombou, se viermos pra dois, três, quatro payrolls dessa magnitude, a gente pode ter sim, tá, nos Estados Unidos um pouco de tapering, o início do tapering, ou seja, a recompra de títulos diminuindo, isso tira um pouquinho de pujança e estímulo pro mercado, tanto financeiro como o real, tá, e coloca, começa a trazer um pouco de austeridade lá pra terra do tioção, ou seja, juros pode subir também, tá, já em 2023, como é o esperado, mas pode ter o tapering antes, ou seja, a diminuição da compra de títulos, tá, podres, do mercado financeiro via o Banco Central deles lá, pode diminuir, tá, e isso traz um certo, uma certa aversão a risco, tá certo, então a gente pode ter esse, essa dinâmica de enfraquecimento ou arrefecimento de crescimento econômico, tá, e isso traz menor consumo de commodities, tá, muito importante. Eu comentei no último vídeo que como o cartel de petróleo tem um controle mais manipulado dos preços, eu acho que a economia global estagnando, não crescendo como foi esse primeiro semestre de 2021, principalmente o segundo tri, tá, se não houver mais crescimento nessa pujança grande, eu acho que faltando chip, faltando isso, faltando madeira, aquela coisa maluca que aconteceu durante esse segundo tri de 2021, a gente pode ter o petróleo ainda estagnando, nesses preços aí, na minha opinião, entre 79 e 66 dólares aproximadamente. Agora, quem pode cair, cair bastante é o minério de ferro, tá, que depende muito aí de um pacote trilionário de infraestrutura nos Estados Unidos, depende do crescimento chinês, tá, então é um momento pra ficar muito esperto desse trade que pode sair do imate, tá, pode se manter até no setor de petróleo, porque temos bons ativos aí aqui que sofreram mais do que, por exemplo, os ativos de minério de ferro, que subiram e subiram muito, então eu acho que perde um pouco de protagonismo nos próximos meses o minério de ferro, ganha um pouquinho ou mantém o protagonismo o petróleo e começa a ganhar protagonismo o setor financeiro, na minha opinião o setor financeiro. Veremos, essa é a minha ideia, essa é a minha opinião, tá pessoal, só pra ver, só pra colocar pra vocês o que eu acho que o dinheiro vai jogar, tá, acho que o IFNC pode ser um grande, um grande player, vai, um grande setor pra esse segundo semestre, principalmente o primeiro TRI de 2022, onde nós não teremos mais a CSLL, tá, e a taxa de juros até lá pode estar já em 7% e um dos grandes setores que se beneficiam dela, tá, além dos produtos de renda fixa, obviamente, é o setor financeiro. Bom, feito isso, uma grande palinha aqui de um pseudo economista, pois não sou, pessoal, mercado futuro, nós fechamos estáveis, agora são 6h30, tá, o mundo fechou sem tendência, como é a primeira quinzena de agosto, como foi e como deve-se esperar a segunda quinzena de julho, primeira quinzena de agosto, mercado caótico, a temporada de resultado é assim mesmo, tá pessoal, e a gente tem as pitadas, né, delta, inflação americana, compra, a pujança ou não da recompra de títulos aí pelo Banco Central americano, tá, aumento de taxa de juros, tudo isso a gente tem que estar, tem que saber um pouquinho, não muito, tá certo, quais são os principais indicadores pra gente ficar por dentro, pessoal, payroll, tá, eles têm lá o CPI, né, o CPI, tá certo, que é o medidor de inflação deles, que é bacana pra caramba, a gente tem que ficar bem de olho, tá, o PSI também, que é outro indicador de inflação, então, inflação, payroll, pra saber quantos, qual é o número de vagas criadas de emprego, pra saber a pujaça da economia e também período de desemprego, tá, são três coisas, três indicadores que a gente tem que ficar de olho, pessoal, payroll, seguro desemprego, tá, e inflação norte-americana, isso a gente replica pra nós emergentes, não só o Brasil, porque a gente tende ali, três, seis meses, sempre tá um pouquinho mais retardado em relação a essa velocidade do mundo emergente, do mundo já desenvolvido, então, é bem bacana olhar inflação e criação de emprego lá, replicar aqui pro nosso contexto, o nosso contexto tem o prêmio doméstico, que é político, tá, pessoal, esse é o nosso prêmio doméstico hoje, me parece que a gente não tem, ainda bem, graças a Deus, o prêmio de variante delta, o prêmio de, agora, sanitário, não, já não temos mais esse prêmio, agora fica muito político mesmo o nosso risco aqui, tá, que os investidores estão de olho, tá bom? Beleza, pessoal, aqui eu vou trazer pra vocês, então, como é que foi o petróleo no dia, tá, abaixo dos 70 dólares, então, estabilizando o petróleo, já o minério de ferro, vamos ver se eu consigo trazer pra vocês aqui o minério de ferro commodities, tá, dá uma acelerada aqui, senão esse vídeo vai ficar enorme, né? Minério de ferro hoje tá bem estável, tá, ali saiu de 200 e tantos, 220 dólares, 210 dólares, caiu pra 170, agora lateraliza entre 170 e 180, então, de novo, né, as commodities, pessoal, arrefecendo, eu acho que o minério de ferro tem queda maior, como eu coloquei pra vocês no vídeo anterior, já o petróleo deve ficar aí mais lateral, tá, então, cuidado aí com as empresas do setor de mineração, pode ser, elas podem sofrer no curtíssimo prazo, tá, agrícola, pessoal, tudo caiu hoje, tá, a não ser o café, tá, o café subiu, o algodão caiu 1,20, o soja caiu 0,20, o trigo ganhou 1%, o açúcar caiu 1,12 e milho caiu 0,86, tá, então, quem trada com morte aí, ficar de olho, o índice que mais deslanchou hoje, pessoal, foi o índice de dividendos, o IMAT também foi grande, grande protagonismo, então, ainda, pessoal, IMAT e index industrial e índice de materiais básicos, levantando a bolsa, o IMOB aqui, só que a gente já começa a ver o índice financeiro subindo, tá, começa a já ter o índice financeiro aqui como protagonista, eu acho que a gente tem o índice financeiro como protagonista macro, tá, de uma subida selic e talvez as utilidades públicas aí estejam dentro do setor, tem algumas empresas bem descontadas aí, seriam os dois setores que eu fico de olho, tá, enquanto o ICOM, o IMAT e o index já subiram bastante, devem sofrer no curto prazo um pouquinho, tá, e o IMOB patinho feio, né, e fixe, IMOB podem ser patinho feio aí por causa do crédito, né, por causa do crédito no longo prazo ficando mais caro, o selic tá ficando mais caro. Bom, pessoal, essa é uma salada de gráfico, infelizmente estou num computadorzinho aqui de casa que não tem uma tela muito grande, então vamos lá, aqui eu vou grifando pra vocês, que eu acho que vai ficar um pouco mais ilustrativo, então vamos começar com o vermelho, o vermelho aqui é o Itaú Unibanco, tá, pessoal, Itaú Unibanco, vou pôr de azul, Petrobras, tá, vou pôr de verde, EWZ, tá, e vou pôr de amarelo, talvez, preto, né, amarelo vai ficar difícil pra vocês verem, vale, tá, se você quer saber como que vai acordar, ou como vai passar o dia do Ibovespa, o Minintes, por exemplo, ou Ibovespa em geral, esses três ativos, né, Petrobras, Itaú e Vale são ótimos pra você ficar de olho, e aí o EWZ, como que o gringo tá se portando, né, como é que tá a ótica do gringo aqui pro nosso Ibovespa. Então, EWZ, aqui, o Itaú, pessoal, em tendência de alta, querendo romper topinho, fazendo pivô, bateu no suporte, já foi direto pra resistência, 32, 31 alvo, então vejo o IFNC puxado pelo gráfico, por exemplo, do Itaúzão da Massa, que tem espaço pra cima, esse cara aqui tem poder pra levantar o Iboves, tá, então um das três grandes tá apontando pra cima, a Petrobras tá apontando pro lado, tá, pro lado do barra queda, abriu com gap no topo, pós-resultado, 28,76 e já retrai, tá, hoje abriu com gap de baixa, terminou em alta, mas é uma retração, essa retração, pessoal, eu vejo como alvo em 27,02, tá, 27,02, tá, mas de novo, é uma retração curta, que ela pode fazer, tá, mas vejo ela fazer uma bandeirinha aqui, ó, vão, onde o final dessa bandeirinha tá em 27,02, tá, se romper o 28,76, vamos ter Itaú e Petrobras, duas forças apontando pra cima, aí a Vale não aguenta, mesmo que ela venha pra baixo, tá, nós vamos ter renovação de máximas no mini índice, por exemplo, pra quem opera, já a Vale, pessoal, tá apontando pra baixo, então Itaú pra cima, por hora eu vejo Petrobras de lado e Vale um pouquinho pra baixo ainda, não muito, tá, mas ainda assim pra baixo, vamos ficar de olho na Vale, tá, se ela, por exemplo, renovar a máxima aqui, tá, se ela conseguir, os compradores conseguirem vencer essa máxima aqui, tá, por hora Vale é que mais aponta pra baixo, o EWZ, pessoal, está esperando um bom sinal, e eu acho que talvez seja aqui até um prêmio político ou a Vale subir de novo, mas o EWZ tá aqui em topo anterior, tá, é tão difícil, não há trade de venda do EWZ, na ótica do gringo não há como falar, olha, estamos vendedores, não, a gente, eu coloquei lateral aqui porque não, já faz, deixa eu tirar os desenhos, já fazem, esse é um gráfico semanal, tá, pessoal, já fazem aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis semaninhas que a gente não consegue, tá, ter direção, a gente, sim, paramos no topo anterior, que era topo, virou suporte, tá, só que não teve força, tentou uma vez, tentou duas, e agora, vamos ver se na terceira, se houver, a gente sobe, então, pessoal, muito de olho, eu acho que o principal termômetro aí pra desencadear vai acabar sendo esse fim do pullback da Petrobras, tá, e principalmente a Vale estabilizar, tá, parar com essa quedinha atual, que eu vejo a Vale aí tendo 104 reais até os 116 como um range pra se ficar um bom tempo, isso se o minério de ferro também arrefecer, lateralizar, tá, então, acredito que as comórdias, principalmente o minério de ferro, vai ter agora um período de estabilidade finalmente, tá, não de crescimento de preços, aqui, pessoal, só queria colocar aquele beabá, né, fluxo estrangeiro no mercado à vista, então, julho vendedor, 8 bi, agosto já é comprador em 2 bi e meio, aproximadamente, e no ano o saldo é positivo de 63 bi, tá, então, não temos ainda o mercado vendedor, longe disso, pessoal, longe disso, tivemos uma realização, em julho, tá, realização por hora pequena, se comparado a todo o fluxo do comprador, principalmente aquele que entrou em janeiro, tá, e que tende a ter trade anual, né, tende a levar até dezembro, ali, quando os fundos batem as suas metas, tá, interessante essa parte, dólar é o mais provável, agora eu passo pro mini índice, pessoal, não passou o ponto, né, que eu falei do vídeo anterior, então, assim, o dólar é o mais volátil, eu acho que ele pode tomar uma pancadaça aqui, tá, fácil, fácil, então, continuo ainda falando pra vocês que o dólar pode vir, sim, pro movimento harmônico de queda, movimento em M, tá, de queda aqui, porque não tá conseguindo passar essa região, tá, e o fluxo é negativo, então, eu olhando o gringo no dólar, tá vendedor, não tá comprador, tá, pós rolagem de agosto, tá, lembrando, menino, se vai ter rolagem semana que vem, hein, e o dólar, se ele vier pra cima, não vir pra baixo, como eu falei no movimento harmônico, tanto se ele vier pro movimento harmônico, pessoal, ou não, se ele vier aqui embaixo, ou se ele simplesmente romper, tá, independente de se vier aqui embaixo ou se romper a partir daqui, né, com ABCD, o alvo é único, 5399, tá, esse é o alvo que eu tenho pro dólar, tá bom, pessoal, pra baixo, 4935,54988, certo, mini índice, acelerando um pouquinho o vídeo aqui, pessoal, hoje eu tradei mini índice, né, eu fiz, eu falei o que eu comentei no vídeo, né, eu falei, olha, se um pullback aparecer aqui na casa dos 122.520, né, que eu tinha colocado pra vocês o ponto, eu me interesso, pra mim é muito importante, só que o meu alvo tá aqui, o meu alvo tá aqui, então, o que aconteceu com o Bruno, não, né, se eu não me engano, foi um trade dos 15 minutos, exatamente, então, o trade dos 15 minutos, neste candle aqui, tá, até a rompimento aqui, de um candle de 15 minutos também, então, o Brunão, vamos dizer aqui, é um trade, o Brunão trader, tá, entra no rompimento da máxima da abertura, que abriu na região de compra, e aí segue em trailing stop, nas mínimas do candle, o Brunão tchau aqui, tá, então, deu pra brincar e assustar também, porque o movimento foi bem forte, mas aí eu já não acompanhei o mini índice, tá, a partir do momento, pessoal, que há um sinal deste aqui, ó, a gente ainda está em um mercado lateralizado, onde não há certeza, ou melhor, há equilíbrio, não vou falar que não há certeza, há equilíbrio, não há desequilíbrio, nem da ponta compradora, nem da ponta vendedora, tá, isso aqui não existe em mercado de tendência, tá, você tem um rompimento de máxima, tá, fechamento de gap e depois voltar totalmente pra base, tá, totalmente pra base, então é muito, muito complexo operar tendência em julho e em agosto, tá, pessoal, aqui quem leva melhor é Scalper, vai vender na máxima, na resistência, vai comprar no suporte e o mesmo vale pra amanhã, tá, o 122,520 continua sendo suporte, 121,750 continua sendo suporte e eu tenho alvo lá em 125,90, o que que pode acontecer e chatear o mercado, né, principalmente os operadores, né, abrir com gap, abrir com gap é uma, é muito ruim, algo que aconteceu, por exemplo, com hash 11, que já já vou falar aqui, agora, pessoal, eu vou do, ah, terminar o mini índice aqui pra vocês, pessoal, o que que eu imagino pro mini índice, eu ainda defendo que chegamos num fundo, tá, se não um fundo, como que fala, total aqui, tá, mas um fundo de fechamento com certeza, eu defendo essa tese, a gente até pode arranhar aqui, mas fechar o dia acima, então deixar só uma cauda, eu tenho como primeiro alvo os 125,90, tá, e depois os 127,725,720, aqui eu acho terminal, tá, pessoal, e até dependendo do decorrer da política, tá, que é um driver que vai ganhando cada vez mais combustível, se nós tivermos a política atrapalhando, entre aspas, e aqui eu não vou entrar no mérito de quem é melhor e quem é pior, tá, mas vamos dizer que tem ali fiscal fiscal, pegando no pé, temos também ameaças, brigas entre os poderes, isso o mercado não vai gostar, tá, aliado a isso, se tivermos as commodities esfriando, tá, aí sim, a gente não renova topo, tá, se a gente tiver políticos brigando, vamos supor assim, e commodities subindo, voltando a ter um boom, a gente vai romper máxima de novo, porque a bolsa não é PIB, não é política, é Petrobras e Vale do Rio Doce, e se o Itaú subir junto, então, é estouro, tá, pessoal, bom, passada do mini índice, então, falei pra vocês os pontos, aqui aura 33, pessoal, que eu tô de olho, eu comentei até na Necton lá, no Morning Call, há um tempo atrás, que ela completou um grande ciclo de alta, né, um ABCD aqui em R$70,18, tá, e agora eu espero ela, se possível, né, se ela desse presentão, que no meu ponto de vista é um presentão, voltar aqui o 58, 31, 59, 64, 63 e 11, tá, essa regiãozinha aqui, o 63 e 11 já bateu, subiu uma quireira, certo, agora eu espero um movimento contrário, tá, pessoal, um movimento de A, B, igual a CD, tá, terminando aqui 59, 64, principalmente tem um alarme meu aqui, tá, topo anterior, topo anterior, topo anterior, rompeu, fez suporte, eu acho que vai fazer suporte de novo, bela pagadora de dividendos, a aura mineradora e tá, finalizo com vocês, pessoal, se vocês não dormiram ainda, falando do hash 11, aqui eu tenho posição, tá, então disclaimer feito, hash 11 abre com gap, o que é chato, né, e bom, o primeiro alvo bateu hoje, pessoal, e eu como eu tenho muito pouco, uma posição muito pequenininha nele, tá, eu não saí, tá, aonde eu vou sair, tá, ou desfazer, a posição tá pequena aqui, não sei nem como eu vou desfazer, acho que aqui em R$50,33, tá, e o R$53,10 que é a região do IPO, então se vocês perguntarem pra mim aonde que, né, dá pra relaxar, dizendo, opa, fiz um bom trade, eu comprei nos 32, então eu comprei neste, neste gap aqui, tá, neste gap aqui, comprei a abertura, tá, tive um bom momento, logo em seguida, só que aí entrou aquela volatilidade, Elon Musk, Amazon, tudo, desfavorecendo, favorecendo, a gente não sabia o que vai acontecer, mas agora temos tendência de alto, tá, então o que que eu monitoro, né, pra traders aí que me escutam, pessoal, eu vou monitorar o que a gente fez na inversão, tá, com gap ou não, que é um saco, né, mas nós temos aqui, ó, duas grandes, dois grandes pullbacks, né, R$6,33, R$2,61, tá, depois nós tivemos mais um aqui, ó, R$2,29, 6%, então eu não gostaria que o hash caísse mais do que 7%, eu vou até plotar 7% pra baixo, tá, eu não vou plotar aqui pra vocês, tá aqui, ó, então do fechamento de hoje, tá, ou da máxima de hoje, melhor dizendo, ela voltar pros 40,84 pra mim seria o saudável, tá, voltar pros 40,84, voltaria aqui pros 41,31 ou terceiro pullbackzinho de tendência, 41,31 de novo, tá, conforme o preço vai subindo, eu vou acompanhando esse pullback junto, tá, divisor de águas e alvo já tocado 43,24, tá, não quis sair, não pretendo sair no 43,24, tomara até que ele funcione como suporte se fecharmos a semana e o mês acima, tá bom, pessoal, então fecho aqui pra vocês esse fechamento, espero que vocês tenham gostado, mais conteúdo todos na descrição, tá certo, pessoal, junto com links dos vídeos populares aqui no canal e carteiras recomendadas, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.